Recentemente, o deputado Lindbergh está aqui presente, disse figurativamente que V. Exª, por meio da apresentação do arcabouço fiscal, disse figurativamente, só para deixar muito claro, que V. Exª estaria tentando fazer um pacto com o demônio, em referência ao mercado financeiro. Eu estou tendo a oportunidade de corrigir uma distorção, e estão falando isso há algum tempo. Eu, na verdade, estava me referindo à reação do mercado. O arcabouço foi apresentado e os juros futuros ficaram intactos. Aí eu tinha acabado, ministro, de ler, reler, Grande Sertão Veredas. E me veio o Riobaldo, que tentou fazer um pacto com o diabo, e o diabo não aceitou. Nesse caso, era o mercado. O arcabouço foi apresentado e os juros futuros não se mexeram. Em nenhum momento eu falei que o ministro estava fazendo um pacto com o diabo, e é bom que eu esclareça isso aqui. Muito obrigado.